Oi, e cofres, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje, gente, eu vim falar sobre as premiações NIC 2018 que tá tendo agora com alguns youtubers que gravam Roblox Eu não sei se vocês já sabem sobre o sorteio, quer dizer, sobre os prêmios, né, gente Mas a Natasha já divulgou aqui no YouTube, já divulgou também nas redes sociais dela e etc E vários outros youtubers que também, se vocês seguem aqui, que estão na lista, já divulgaram também Mas enfim, gente, ó, tá tendo uma premiação, né, de premiação de NIC, sabe, aquela premiação do NIC, sabe Tão tentando imitar, só que do Roblox Não vai passar na NIC, né, gente, na NIC London, não vai passar a premiação na NIC London Foi mais que uma coisa meio organizada pela Blue Skies O canal dela vai tá aí na descrição também, gente E olha, aqui eu tô participando do youtuber feminino, quer dizer, feminino não, né, gente Masculino favorito E, ó, gente, eu tô participando aqui e tem várias outras categorias de outros youtubers pra vocês votarem, tá Então não tem só eu, se vocês quiserem votar em outros, vocês podem votar Vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem E, gente, o resultado do sorteio, né, o resultado das premiações Sai dia 13 agora Desse mês agora que vem E, gente, já criaram um mapa, que é o mapa que vai lançar o resultado das premiações, né De quem ganhou a categoria tal, de quem ganhou a outra categoria tal E, ó, eu tô aqui, gente Então vocês podem clicar aqui, ó, é só vocês clicarem na bolinha E votando nos outros youtubers Na hora que vocês votarem nos outros youtubers E nas outras, ó, aqui fica a categoria E aqui os participantes Aí vocês clicam na pessoa que vocês querem É... Enfim, aí, gente, o que vocês fazem? Vocês, depois de votar, vocês clicam em enviar o seu sorteio, né O... O que você acha quem deve ganhar E vocês... E aí, na hora que você enviar, vai aparecer Sua resposta foi registrada Aí vocês podem clicar lá embaixo, na outra opção Pra vocês virem aqui e votarem novamente, ok, gente Então é isso Só peço pra vocês votarem em mim Pra eu tentar, pelo menos, ganhar, né, gente Vai ser bem difícil ganhar, tipo, do Lox, do Jamblox, do Bidu Pois também são um canal... É um canal muito grande Muita gente conhece Então vai ser bem difícil Mas eu conto com a ajuda de vocês, tá, gente Pra gente, pelo menos, tentar ganhar este prêmio É... Né... E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau